Eu não pensei que ela fosse fazer o Whistle O que eu vou fazer por ti, a gente vai analisar a Ariana Grande mais uma vez cantando a música Imagine No Jimmy Fallon, é isso? Como é que é? É, no programa do Jimmy, então vamos lá Simbora Cara, a vibe bonita demais, é a segunda performance da Ariana que eu vejo que tá uns tons mais escuros, que eu acho lindo, e esse roxo que ela usa também eu acho bem bonito Peraí, eu tô com roxo aqui também, eu tô com roxo aqui também Ok, eu preciso pausar mais que normal os vídeos da Ariana porque dá bastante problema com copyright Ela começou fazendo uma voz mais soprosa, né? A voz mais soprosa normalmente a gente traz por dois motivos principais Pra aparentar mais leveza na voz, a voz fica um pouco mais macia e traz um pouco mais de brilho também, tá? E ela também é muito utilizada no início das músicas, né? Vocês percebem isso provavelmente aí nas análises Muitas vezes as pessoas começam cantando com uma voz mais soprosa pra começar mais de mansinho e depois vai crescendo Música Nossa legal, esse Imagine aqui, né? Lá traz um belt mais covert um pouco Se ela tocasse um pouquinho mais lá pra trás, ela já iria mudar o subregistro, né? Mas ali foi mais ou menos um covert ainda Música Aqui tem mais espaço, vocês percebem? Música Mais espaço na faringe, mais espaço na faringe Diferente de alguns momentos que ela traz mais aqui pra frente, ela estreita um pouquinho mais esse espaço no trato vocal Música No good era estreito, good, good, por isso que fica assim, mais metálico, mais aqui pra frente Música Cara, a composição tá muito bonita Música Eu acho massa essa vibe, e ela fez isso agora nesse álbum novo dela, que a gente conferiu todas as análises de Positions Inclusive se tu não conferiu, confere aqui no canal A gente conferiu todas as músicas, se eu não me engano, de Positions Não todas as performances ao vivo que ela lançou, né? A gente conferiu todas E ela traz uma composição mais ou menos assim mesmo, né? Que eu acho muito massa Eu curto demais, a minha vibe seria mais ou menos essa Música 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 Espaço Tudo aqui é espaço Muito bonito, muito bonito Essa vibe é uma vibe que eu curto demais E eu não sabia que a Ariana tinha Não sabia que ela tinha isso daqui Eu pensava que ela tinha muito aquela vibe De fazer só dança e tal Que ela faz também, né? Mas essa vibe aqui eu não pensava que ela tinha Uma vibe até parece às vezes meio jazz, né? Mais ou menos Imagine a world like that Imagine a world Esse aqui tem várias notinhas, né? Uma escala São várias notinhas Preparação Espremido, menos espaço Quando é mais espremido Quando é mais apertado O som, menos espaço Lembra disso Quando é mais grave Quando é mais pesado Quando é mais encorpado Tu pode entender de formas diferentes isso Por isso que eu tô falando de várias formas Tipo Muito corpo, né? Nessa voz Mais espaço Agora se for um Mais apertado Menos espaço Eu não pensei que ela fosse fazer o whistle Eu tava pensando que ela ia soltar um agudão ali Naquele É só o sustenido de 5, né? Que ela vai direto Mas ela fez o whistle Eu não tava esperando que ia ser o whistle E fez bem bonitinho, né? Ai, fez uma mesma massa Vocês sabem que nota que ela foi aqui? Eu não vou ir ali Porque o piano tá desligado Ele tá lá no canto desligado Eu não vou ir ali Eu não vou ir lá no canto desligado Eu não vou ir lá no canto desligado Eu não vou ir lá no canto desligado Belton Caraca, bom demais Qualidade musical geral da apresentação é muito alta, muito boa Igual nas performances de Positions Eu achei tudo, a composição deles em si, muito boa Mas é isso, chegamos ao fim de mais uma análise Ariana Grande com seus whistles, seus beltings Com a sua voz mais soprosa, com os graves Ela foi alguns graves aqui também, fez uns belismas também bem bonitos Ela entregou de tudo, e a banda dela também é muito legal Eles mandam bem, e eles tem uma vibe que me traz algo bom Eu curto a vibe deles, é uma vibe bem clean, bem simples Simples não, porque eles fazem coisas até complexas Mas eu digo que nos aparenta algo simples Eles não estão ali quebrando tudo, está todo mundo fazendo o seu muito bem feito Eu acho muito legal Se tu gostou dessa análise, não te esquece Deixa o like aí, e também deixa uma sugestão de comentário Quem tu quer me ver analisando aqui no canal Tem alguma outra performance da Ariana Grande que tu quer me ver analisando? Deixa aí nos comentários que eu estou sempre lendo e trazendo os pedidos de vocês Não te esquece que tu tem até o dia 8 de novembro Até dia 8 de novembro, segunda-feira, pra te inscrever na minha última turma desse ano de técnica vocal Conteúdos completos do zero até o avançado Cássio, a gente vai aprender lá dentro o Belt A gente vai aprender lá dentro o Falsete, Melisma A gente vai aprender sobre Fisiologia Vocal Que são essas coisas todas que tu fala, de prega vocal De borda disso, de espaço diferente A gente vai aprender isso? Tudo isso Tudo isso tem lá dentro Aulas pra ti completas E tu ainda vai ter acesso a um ano de mentoria comigo Então, última turma do Rano O link está aqui embaixo na Bill Por hora, nossa análise Ah, mais uma coisa Mais uma coisa, mais uma coisa Não te esquece de me seguir no Insta Porque lá tem inclusive um destaque Que fala algumas informações sobre o curso, tá bem? Então lá tu vai conseguir também tirar algumas dúvidas Agora sim Por hora, nossa análise está feita Então, até mais!